Tô pegando vaquinha né, do diamante Shun, ah não, ele que tá pegando vaquinha, eu sou platina né, não, eu tô diamante Shun, ah sei lá, dá pra usar a equipe inteira, dele aqui debaixo ele não deve usar talvez, eu tô com o Shun, deixa eu ver, é porque eu queria o Shun, ao invés do Caim, embora o Caim mitou, mas vamos fazer o teste aqui com o Shun. Porque o time original era o Shun né, ó o cara tá com cano também, vamos contar, vamos verificar do Radamante você tá, se o Radamante você tá zicado também ou não. Ah não mano, pode jogar tá, fica à vontade, meu sonho inclusive é que você jogasse. Então agora a gente já vai bufar aqui, é infelizmente hippie aqui o faraó né, pra gerar energia. Pelo menos ele gerou do Shun né, ai ó cara, causou dano, finalmente ele causou dano, ai dá até pra cantar esperando o Radamante, qual que é a referência que ele tá querendo dizer com o Radamante você? O problema é que tem a Seraphina ali ó, a Seraphina vai incomodar bastante. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos aumentar o dano da Seraphina então. Nossa, congelou todo mundo. Pô, nossa, é agora hein. O Zé Granada é diferente, o novo Aluna é suporte né, então a expectativa dele vai ser diferente, bem feita, vai ser diferente com o Aluna atual que é DPS. O Aluna que vem ele vai aparecer mais o Saga Sapuri, pra você ter ideia. Não, falta o dano ali ó, devolveu o dano ali no cara. Aí falando Aluna, Aluna aí ó, chegando aí, possui Jin. Ah, mas se você esquipou o Cagarro você vai ter condições, olha, o Kaiser, talvez você tenha condições de roubar os dois mais ou menos. Mas o Aluna ele vai entrar no DG semana que vem, então dá ainda, dá pra desembolar muita análise ainda de Cagarro versus o Aluna. Pretendo até fazer um vídeo sobre os dois, só que estou esperando o desempenho do Aluna no DG primeiro pra fazer esse vídeo. Nessa semana sai dois vídeos do Aluna, as minhas primeiras impressões e pontos positivos, negativos. Tá, o inimigo ele faleceu, ele ganhou determinação, não ganhou? Tô esquecendo de reparar isso. Tô esquecendo de reparar isso. Tô esquecendo de reparar isso. Quem... ...pro submundo novamente... ... Quem ganhou? Não ganhou de novo, tem hora que ele tá ganhando, tem hora que ele não tá ganhando. Qual que é a circunstância pra ativar esse bug? Esse, eu acho que deve ter alguma situação, ah, usar tais personagens, ativar tais efeitos que aí ativa esse bug. não é um bug constante vou salvar só o Shun só queria usar o faraó mas está osso o Ofeu está muito ruim contra o Shion o problema é que se aplicar o ataque em ar aqui também vai bugar está foda as opções é, vai, vai vai hackar essa pv todo vai tipar um duplo canon aqui o Olivelto mandou aqui nem, acho que era porque tinha Anti-Revive porque geralmente isso acontece contra o Shun Sapuri de não ativar a determinação do canon Anti-Revive? Anti-Revive não ativa a determinação? interessante, eu não sabia disso eu não sabia disso depois a gente pode testar pode jogar, Lono pode jogar perdi meu vitória abençoado nossa, a Frodite tinha que jogar ainda ó, estou com dois Sumos dois Sumos beleza, ó Sumos é vida, galera Sumos é vida então aqui a gente vai ter que gastar tudo para tentar eliminar esse aluno ó, então vamos aqui de novo vou dar dano nos adjacentes vai lá, elimina pô, pelo menos o Weaver eliminou, né vai lá, o Orfeu vai eliminar com o Fico, o Orfeu vai eliminar e vai atacar o primeiro hit para ele eliminar tem que atacar o primeiro hit cara, o Radamante demora muito para jogar eu não sei se a internet dele está com delay ou se... ele pensa muito igual o jogador de Jamiel que não é o meu caso, né eu vou lá no que é mais rápido e boa eu já sei que eu vou atacar aqui com o Morfeu nele o meu farol vou ter que roubar o coração do Cannon, né ou ele já jogou a toalha também ah, beleza me eliminou eliminou ó, então vamos roubar o coraçãozinho aqui da Frodite agora é a hora do Kaiser me tal não aumentou, mas ele aplicou o debuff de mais 6% do dano que eu vou causar aqui, ó com o Cannon e é isso e a gente vai vencer com o Kaiser e isso é o que importa e olha só, vamos ver se o Gold, o farol vai tancar o Afrodite ai, foi quase mas toma aí, ó explode Kaiser e farol juntos é mitagem, galera Kaiser e farol juntos é mitagem, ó o Kaiser fica próximo a 3% cara como assim, cara como assim o dano dele é muito ruim ai, ai mas a luta foi boa mesmo o Hadamank tirando minha paciência aqui